Os fiéis seguidores de Steve Jobs são chamados Apple Maníacos, aqueles apaixonados pela tecnologia luminosa da maçã mordida. Jobs foi um dos fundadores da Apple e morreu na semana passada aos 56 anos. Nesta agência de comunicação, trabalham profissionais apaixonados pela tecnologia desenvolvida por Jobs. Eles trabalham com nove computadores, iMacs e Macbooks. A gente trocou toda a plataforma da agência faz alguns meses já, há tempo que a gente vinha querendo isso, e acabou optando por migrar para toda a plataforma da Apple, muito por causa da qualidade do produto, por causa do raciocínio do computador, que é muito melhor. E a gente tem gostado bastante do desenvolvimento das máquinas e não adianta, o cara é gênio mesmo. Não tem como não ir para esse caminho. Quem trabalha nesse ramo valoriza muito os produtos da Apple justamente pela qualidade que tem. O design e a funcionalidade dos computadores da Apple encantam a geração i, aquela movida tecnologia. É, eu acho que o Jobs é único, assim, né? A gente teve, você começa a pensar em termos de história, de evolução da história da tecnologia, tem poucas pessoas que tu lembra, assim, que, nossa, esse realmente fez diferença. Acho que o Jobs é um deles, né? O cara, a gente nota, assim, pelos vários depoimentos até que ele deu, pelo próprio livro dele também, que é muito bacana, que o raciocínio que ele tinha, assim, era único, né? Era uma pessoa que pensava muito à frente do tempo dele. iPhone, iPod, iPad, objetos de desejos de uma geração que se consagrou pela genialidade de Steve Jobs. Ah, eu me considero, acho que, até por a gente agora estar esperando, aguardando, assim, ansiosamente para ver qual vai ser o próximo produto que eles vão lançar, né? Então, o Steve morreu, mas deixou um legado gigante, assim, então, de fãs, que acho que estão aguardando para ver qual vai ser o próximo mistério da marca. Após a morte do genial criador, os seguidores de Jobs ficam de olho no mercado, loucos para a próxima novidade da maçã mordida. É, não tem nem explicação, né? Na verdade, quem teve contato já com algum produto da Apple, seja iPod, o Macbook, o iMac, é mais fácil de entender quando tu encosta e tu mexe do que tentar explicar, em poucas palavras, assim, a diferença, né? Mas é muito mais rápido, ele é muito mais leve do que o notebook, a bateria dura muito mais tempo do que a bateria da grande maioria dos outros notebooks. Raciocine muito mais rápido, a mesma configuração que tu pode ter num Mac, tu tem no outro computador, tu nota a diferença. Pode ser igual, mesmo processador, que tu vê que no Mac ele funciona muito mais rápido, o processador é muito mais leve, roda muito mais fácil. Eu já tenho um iPhone, iPhone 3GS, mesmo com o que eu ganho, a ti eu me dei bem, olha aqui o meu neném.